Fala aí galera, eu sou o T e você tá pegando fogo? Chama o bombeiro, chama o bombeiro Sim meus amigos, eu tenho que falar um pouquinho sobre o Rescue Ace Aquele deckzinho que veio na coleção de Maze Defenders lá no começo do ano Lembra dele? Junto com o Pearly, com o Mikanko, mas que ninguém se importa Então, hoje eu quero falar um pouquinho dele Pra quem não tá ligado, eu fiz um report da Road of the King, né? Que eu dropei ontem, tá? Aqui em cima se você quiser assistir E nesse report da Road of the King, o deck de Rescue Ace apareceu como sendo o principal deck em uso Em conversões do Top Cut Isso significa que ele tá se tornando o deck competente por lá Do Elisha Nexus, a nova main collection que lançou no OCG pra gente e chega só em agosto Trazem cartas que transformam o deck Que, do patinho feio da coleção, lá de Maze Defenders do começo do ano Quem sabe pode se tornar alguma coisa útil Hoje eu tô aqui pra poder apresentar esse deck pra vocês Que é caro, é Não é hype, não é nada do tipo, ele é caro As cartas, algumas das cartas vieram caras na coleção de Maze Defenders, tá? Então, se você vai montar, pese um pouquinho a questão do preço Mas, caso você não conheça o deck de bombeiro Eu tô aqui pra te apresentar e falar um pouquinho dele Já pensando nas novas cartas do Elisha Nexus Que vai dropar pra gente em agosto, certo? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu então, vamos lá Mas antes de você prosseguir com o vídeo Eu recalhei muito rápido e falei dos nossos amigos e parceiros Da MypCard, lembrando que se você quiser comprar ou vender suas cartas Acesse MypCard.com Pra poder comprar suas cartinhas ou vendê-las, né? Se você tá com a carta mofando aí e quer fazer um DNA extra Acesse a MypCard pra poder cadastrar suas cartas na tua pasta Pra poder vender Não precisa ser loja, não precisa ter nada do tipo É só colocar as tuas cartas lá que, enfim Alguém vai comprar É só meter a faca em algum idiota que, com certeza, ele vai querer comprar Mas, se você for um idiota que tá tentando comprar suas cartas Aí você usa esse cupom aqui, ó Texero5 nas suas contas Pra ganhar 5% de desconto em qualquer compra que você fizer dentro do site, certo? Além de dobrar os teus números pra todos os sorteios mensais que rolam na plataforma Acesse MypCard.com.br Compre suas cartas, venda suas cartas E, enfim, vamos pro assunto do vídeo Let's fucking go Muito bem, meus amigos, então aqui na tela temos o esboço de um deck de Rescue Ace, tá? Novamente frisando, todos esses vídeos que eu trago É apresentando o deck Eu não tô mostrando uma decklist Não é um profile A decklist é só um plano de fundo pra eu poder apoiar nas ideias do deck Tá? Então Ah, mas você não tá usando dois desse drone aqui Eu tenho que usar dois Essa decklist tá horrível Foda-se, meu irmão, foda-se O importante não é a decklist O importante é entender o conceito do deck Se você usa esse deck desde que ele lançou e se acha especial por algum motivo Esse vídeo nem é pra você Esse vídeo é pra quem não conhece o deck e quer ser apresentado a ele Beleza? Ok Agora a gente vai, de fato, pros monstinhos, né? Então, a temática do deck São esses monstinhos aqui E duas cartas vêm do Elish Nexus, né? Que é esse monstinho de main deck E essa spell quick Tá? Os monstinhos de main deck variam, né? Você tem os monstros máquinas E você que são os carrinhos, né? Do bombeiro, sei lá E o hidrante Que muito do deck Gira em volta dele, né? Do hidrante É muito importante Ele nesse deck Porque é aquele tipo de carta que Outras cartas tem amarração, saca? Tá ligado nas spells de Dark Magician Que as spells listam Dark Magician e tal Aqui tem uma coisa nesse sentido Onde as cartas listam o hidrante E você acaba ganhando alguns efeitos extras Caso você o tenha no campo E aí você tem os bichinhos, né? Os bombeiros, de fato Que são Warriors Então o deck é dividido dessa forma Todos eles são monstros de fogo Divididos entre Warriors e Máquina Os níveis variam bastante Você tem o monstro de nível 1 O monstro de nível... Quem que é o nível 2? Eu não sei se tem o nível 2 Mas tem o nível 3 aqui Tem o nível 4 Tem outro nível 4 aqui embaixo E tem as máquinas grandes, né? Que aí tem o bicho nível 8 aqui Isso aqui é 9, né? Isso aqui é 8 Isso aqui também, sei lá Que por resto, acho que é 7 E esse aqui que é nível 6, por exemplo Enfim, varia bastante, tá? Mas a premissa é basicamente essa Dos monstros, né? Todos de fogo Variando entre Máquina e Warrior É... Enfim Agora Qual é a grande premissa Do deck de Rescue, né? Como vocês podem ver aqui A gente tem algumas Spell Trapzinhas de one-off Tá? Porque o grande conceito do deck E o extra deck Como vocês podem ver Não tem nada Nada de Rescue Nenhuma carta rescue De extra deck Existe até o momento Ninguém lá no OCG Quando eles lançaram as novas levas de cartas Eles não lançaram o monstro de extra deck Não Porque aqui É um deck de controle Dentro do main deck Tá? Então a gente vai fazer Nossa jogada de controle Com o main deck Tem algumas interações de monstros Com os nossos monstros de main deck Temos aqui Mas principalmente Através das Spell Trapz Certo? Eu vou te apresentar um pouquinho As cartas E você vai entender Bem aqui O porquê Vamos começar com a estrela do show Que é o Hidrante, né? Ele é o monstro de nível 1 E é um... Apesar de ser um monstro pequeno Geralmente as máquinas Os grandes é que são máquina Ele é pequeno Mas ele é máquina também Ele é o seguinte Enquanto você controla um Rescue Ace Outro, né? Outro Rescue Ace que não seja ele mesmo O seu oponente não pode escolher essa carta Pra ataques Além disso O seu oponente não pode escolher ele com efeitos Se você tiver outro Rescue do lado Ele não toma Veily Ele não toma Impermanence Ele não toma Morning Se ele tivesse sido Special, por exemplo Isso é bom E aí ele tem um outro efeito, né? Que é um efeito de vantagem Que durante sua Main Phase Você pode adicionar um Rescue Ace Monstro Deck pra tua mão Exceto ele mesmo Já tá bom, né? Se paga aí Adiciona qualquer monstro Rescue Ace Tá tranquilo E também ele tem um outro efeito E esse efeito é relevante pra gente Que você pode ativar Não ativa esse efeito Tá? Isso é um efeito contínuo Você pode ativar uma Quick Play Spell Ou Trap Carta Que tava setada Por o efeito de um Rescue Ace Card No turno em que ela foi setada Então, né? Se você setou uma Spell ou Trap Pelo efeito de um Rescue Ace E eles só podem setar cartas Rescue, né? Não é igual a Lady Labyrinth Que seta qualquer Trap Deck Não Você interage com Spell, Traps, Rescue Então se você seta Spell ou Trap e Rescue Você pode ativar ela No mesmo turno em que você setou ela Tá? Isso pode ser relevante em algum nível Você pode ter alguma das Traps Que interage o oponente Da normalação do Hidrante Ativar a Trap, por exemplo Pode Setar a Trap e ativar, né? No caso Você pode fazer isso Isso é bem interessante, tá? Então Ele é a estrela do show Algumas cartas amarram com ele E você precisa ter ele Pra poder fazer as suas jogadas Esse é o efeito do bichinho, né? Os efeitos são bem variados Mas os monstros pequenos Eles têm uma característica aqui, tá? O de efeito que se compartilham entre eles, né? O que geralmente O que significa ser um arquétipo, né? Meio que os monstros compartilham de um efeito O efeito é o seguinte Que a gente vai falar agora dos monstrinhos Dos menores, né? Do nível 3, nível 4 e tal Que é o seguinte Quando o seu oponente ativa Um efeito de monstro No campo Quick Effect Você pode tributar Essa carta da tua mão Ou face up no teu campo como custo E faz Summon de um Rescue Ace De algum lugar, tá? E aí varia Esse aqui Ele faz o Summon de um Rescue Ace monstro Da tua mão Exceto ele mesmo Esse aqui É o Air Lifter Ele é muito importante pra gente Ele não era Muita coisa, tá? Porque o primeiro efeito dele é Se essa carta é a norma Ou Special Invocados Pra adicionar um Rescue Ace Spell do deck pra tua mão Até o momento Nós só tínhamos Essas Spellzinhas aqui, né? Essas duas E a gente tinha o campo Beleza Ok Temos alguma coisa Mas Isso não fazia tanta coisa, né? Agora a gente tem a Emergence Que é a Spell Nova, tá? Mas pra eu poder dividir o vídeo Daqui a pouco a gente chega nela Ele é muito importante Porque a Emergence É muito importante E como ele busca Spells Ele é A principal carta Junto com o Hidrante Essas duas são A estrela do show Junto com Obviamente O Big Boss Que a gente vai falar daqui a pouco Mas pra continuar No Rescue pequeno A gente vai pro próximo Esse aqui Busca Spell, né? E aí lembra que Eles tem esse efeito, né? Quando um monstro Ative efeito no campo Ele pode tributar Da tua mão O campo Ele serve como Hand Trap Pra poder invocar Algum outro Rescue De algum lugar Esse cara invoca da mão Esse outro maluco aqui Que é o nível 3 Ele também tem a mesma propriedade, né? Quando o Open Ative Um efeito de monstro No campo Especificamente no campo Você pode tributar Essa carta da tua mão Ou Face Eu pro teu campo E faz Summon De um Rescue Ace Máquina Do teu deck Tá? Então ele invoca Uma máquina Do teu deck Isso é bem interessante Você pode fazer isso Mid turn do oponente Ou se ele invocou Algum bicho Sei lá O cara invocou Um Magna Por algum motivo Obviamente a gente não usa Light Dark aqui, né? Mas enfim É um exemplo O cara invocou Algum bicho Você pode dar o efeito dele Tributar da mão E invocar uma máquina Do deck Isso vai ser relevante Em algumas coisas Que a gente vai comentar Daqui a pouco, tá? Então Esse é o efeito dele E é o melhor Desses monstros Que tributam Agora O outro efeito dele é Durante sua Main Phase Você pode escolher Um efeito de monstros Que a gente controla Com o maior ataque E aí você escolhe Se tiver dois monstros Com o mesmo ataque E nenhum jogador Pode ativar Efeitos de monstros No campo Naquele turno, né? Aquele monstro Que sofreu o alvo No caso Então esse efeito É interessante Infelizmente Ele não é quick Ele não é trigger Porque se ele fosse trigger Dava pra você Dar o efeito desse cara Tributar E invocar esse outro Da tua mão, por exemplo E aí ele serviria Como interação Ele não serve Você pode baixar ele Dar efeito Tentar negar algum efeito No campo Isso já é interessante Mas não dá pra fazer Esse turno Pra gente não gerar interação Então ele é mais importante Pelo efeito de tributar E invocar um outro Certo? E quando você vai Segundo tentar Forçar as coisas Mas ainda assim A gente precisa dele Não é carta de vantagem Ou algo do tipo Tem um outro rescue aqui Que eu não coloquei Na decklist Mas você pode usar Que é esse de baixo Aqui, o nível 4 Que é a mesma coisa Dos outros, né? Você pode tributar Quando o opereitivo É um efeito de monstro No campo Você pode tributar ele Da tua mão Ou face up no campo E fazer suma De um rescue ace Do cemitério Então esse tributa Invoca da mão Tributa da mão também Ele tributa da mão também Como hand trap Tributa da mão Ou campo Pra invocar um rescue da mão Esse invoca um máquina Rescue do deck E esse invoca qualquer Rescue do cemitério Tá? Então esses são Os monstinhos pequenos Certo? Agora a gente vai Pros monstinhos grandes E o principal deles Que é o que coloca Pressão e interação No campo Que é o que faz O deck ser o que é No OCG Que é esse cara aqui O Turbulence Ele é o seguinte Você pode banir Dois rescue ace Cartas do teu cemitério Custo Special somar Essa carta da tua mão Tranquilo Você invoca ele Pelo próprio efeito Pra fazer ele ser Um monstro grande Tá tudo bem Tá? Então beleza Entra fácil E durante sua main phase Aí é que entra a parada Você pode setar até 4 rescue ace Quick play Barra normal traps Com nome diferente Do teu deck Certo? É isso mesmo Você pode simplesmente Setar 4 cartas Rescue do teu deck E é isso que faz O deck ser interessante É isso que põe O deck pra frente É isso que gera interações Já que não temos Extra deck A gente tem que chegar Nossos spell traps E aí Por isso que eu não coloquei Esse cara no deck list Porque ele precisa ser Normal ou special E tal E ele tributa pra invocar O bicho do cemitério Então ele não adianta Tanto o early Mas a gente tem esse cara E ele busca As traps Então tá tudo bem Você pode colocar esse cara Aqui pra ter uma versatilidade E tal Mas enfim Eu nessa deck list Eu deixei de fora Mas você pode colocar Mas enfim Esse bicho é doido Setar 4 cartas do deck Não é nem um pouco justo E lembre-se que O hydrante Quando ele tá no campo Você pode ativar Deixa eu até ler de novo Você pode ativar só uma Deixa eu ler aqui Você pode ativar Quick plays Ou normal traps Ah você pode ativar Quantas você puder Você pode ativar as 4 Se você quiser Então indo o segundo Se você tem o hydrante E o turbulência no campo Por exemplo Você pode acertar as 4 E ativar todas No mesmo turno Contanto que você tenha o hydrante E lembrando que o hydrante Se você controla outro resk Ele não pode sofrer alvo O cara não pode dar alvo No resk No hydrante Pra negar o efeito dele Pra que as traps Fiquem locadas Por aquele turno Então Isso é uma parada legal E por fim Como ele é o grande big boss do deck Ele tem que matar Cartas do oponente E aí é que entra o outro efeito Que se outra carta Que você controla Deixar o campo por efeito Do oponente Você pode escolher uma carta No campo como custo E destruir ela Então é interessante Até passar com ele No campo também Porque ele pode Estourar uma carta do cara Se o cara tirar uma carta tua Por efeito Certo? Então essas são As principais cartas do deck O bichinho que busca a spell Que é a emergence O hydrante Porque ele busca os monstros Inclusive esse monstro aqui E o turbulência Porque ele seta 4 cartas do deck Claro que não adianta Eu falar muito Que ele seta 4 cartas do deck Se a gente não souber Que cartas são essas Mas já chegamos lá Pra continuar E finalizar aqui os monstros A gente vai falar De outros dois O primeiro É esse aviãozinho aqui Que se um rescue Esse monstro é normal Ou special No teu campo Você pode fazer Summon dele da tua mão Isso é tranquilo E ele tem um efeito no campo Quer dizer É, ele tem um efeito no campo Que se cartas são adicionadas Pelo oponente Pra mão dele Exceto por comprar ela Você pode Comprar duas cartas E descartar uma carta Tá? Então, ok Ok É um bicho que tem o seu sentido Eu vi inclusive Em decklist de regional Ou nacional pequeno É, de tiara Onde o cara usava Engenho de rescue Você acredita? Porque aí você invoca Esse cara aqui É, como é que é? Você invoca esse cara E aí busca ele Mas como é que ele entra? Bom, não lembro Eu tinha que ver Eu teria que ver A decklist Mas enfim A ideia é passar com ele Porque aí quando o cara Adicionar as cartas Você podia comprar duas Descartar potencialmente Um tiara, por exemplo Ou só filtrar cartas Enfim Enfim E esse cara aqui E ele é um extender O que pode te ajudar Em jogada de links Porque apesar de a gente Não ter um link do deck Específico Monstro do deck Mas a gente tem uma toolbox Grande de monstros Que você pode fazer Você pode pegar qualquer link Do jogo E tentar fazer ele Isso é bem interessante Então você tem espaço Pra muita toolbox Pra sair de situações Que a tua engine Não consegue Você pode usar O extra deck Pra isso E aí esses bichinhos Tornam-se importantes De entrar por special da mão Assim como esse outro cara aqui O Fire Engine Que se um rescue Esse monstro É normal ou special No teu campo Você pode fazer O sumo dele Da tua mão também Igualzinho o outro Mas aí ele tem Outro efeito Que se monstros São special invocados No campo do oponente Asserto na damage tap Você pode special Sumo um nível 4 Ou menor Rescue esse monstro Da tua mão Deck ou cemitério Certo? Então é E aí isso Te adianta em algumas coisas Lembrando que você pode Invocar esse cara Pra fazer follow up Por exemplo Você pode invocar Esse cara aqui Pra ele Tributar Quando o cara Ativar o efeito De outro monstro Ele invocar outra máquina Por exemplo Então tem o seu nível De aplicação Além de ser um bicho grande E por fim Esse é uma das cartas Pra fechar os monstros De Na coleção Do Elish Nexus Que é o Preventer O efeito é o seguinte Você pode Ele se invoca fácil Apesar de ser nível 8 Você pode banir Um rescue race card Do teu cemitério Como custo E faz a expressão Dessa carta da tua mão Tranquilo Entra fácil O Turbulence Precisa de 2 Esse precisa de apenas 1 Mas ele tem outros 2 efeitos Um deles Um efeito quick Que aí você põe interação Porque até agora Ninguém interage direito Com o oponente Esse cara corrija isso Porque você pode escolher Um efeito monstro Que a gente controla Ah Você precisa controlar Um outro rescue race Então se você controla Um outro rescue race Não sendo apenas ele Não pode estar Suindo no campo Você pode escolher Um efeito monstro Que a gente controla Mude o prafeito Da defense position Esse efeito é bem maneiro Bem maneiro Porque o deck Não tem extra deck Pra interagir Então você precisa Que a tua interação Venha Através do spell traps É claro Mas se puder Vim com o monstro Beleza também Show de bola E isso Não sei se você percebe É ótimo contra Kashira Por exemplo Baixou o uni Deu efeito isso aqui Boquei o bicho do cara Mano É um pouco desesperador Então Já tem um potencial TCG Caso Kashira Não sofra nada Daqui pra lá E do elite next chegar Já tem aí alguma coisa Fora vários outros decks Você pode tentar Bugar o turn do cara Splite Quando ele baixa o primeiro Normal suma Esse tipo de coisa Tá ligado É um efeito bem interessante Mas não acaba por aí Porque se esse card É mandado do campo Se esse card É mandado pro cemitério Ah tá Se ele é mandado Pro cemitério apenas Você pode escolher Um rescue ace banido Exceto nível 8 Não pode ser nível 8 Ou seja Não pode ser ele mesmo E você faz suma dele Pro campo Simplesmente E como ele entra banindo Uma cada rescue do campo É bem provável Que você vai ter um bicho banido Assim como o turbulência Entra banindo 2 Tá ligado Então é Esse monstro Ajuda demais o deck Porque ele coloca interações E monstros Numa ideia que você separa Não é só Nas back row Você tem monstro Pra interagir também E aí esse cara Ganha valor Porque agora Quando o cara Tinha um efeito de monstro Você pode tributar ele E invocar esse do deck Que se você tiver Outro rescue no campo Esse cara é interação Tá ligado Por isso também Que esse cara é importante E ele Lembrando Ele pode tributar Da mão Certo Como hand trap E aí você invoca Um bicho do deck Ok Agora sim a gente vai Pra parte Da estrela do show Tudo bem que esse cara Seta 4 cartas do deck Mas e aí Que cartas são essas Bom Primeiro a gente vai Pra carta que muda O deck de patamar Que é a emergency Primeiro Mas elas tem um textinho aqui Que essa carta é sempre Tratada como rescue ace card Certo O efeito é o seguinte Você vai fazer Special summon De um rescue ace monstro Do teu deck Em posição de defesa E você vai tributar Um rescue ace monstro Da tua mão Ou campo É importante você poder Tributar da mão Porque você não precisa Tirar o bicho do campo Você pode tributar alguém Da tua mão também Contando que seja um rescue Obviamente E isso Agora Você busca muitas coisas Por isso que esse cara É muito importante Porque ele busca a emergence E a emergence Chega no Hidrante Por exemplo E aí você pode tributar Algum bicho da tua mão Por exemplo Pra ter food no cemitério Pros outros bichos grandes Entrarem banindo Por exemplo Essa carta é muito interessante E ela tem um segundo efeito Que durante a tua main phase Você pode banir Essa carta do teu cemitério E escolher um rescue ace trap No teu cemitério E setar ela de volta E lembrando Isso é um efeito De uma carta rescue Então se o Hidrante Tá no campo Você pode ativar a carta Que você setou Pelo efeito da emergence No mesmo turno Então é importante Ter essas nuances E aí ele faz com que A tua jogada de duas cartas Fique muito boas E faz com que você consiga Fugir de hand trap Também Se você dá sumo De um bicho Que vai tentar buscar uma carta Você pode dar Essa spell E dar chain Pra tirar o alvo do campo Porque você vai invocar Um do deck E tributar o bicho Na resolução Quando voltar pra chain link Do oponente Aí permanecer o ovelha dele Perder o alvo Por exemplo Então essa carta É muito Muito importante E ela muda o patamar Do deck Pra continuar Nas cartas agora De interação Vamos ler aqui Primeiro As outras spells Que não são de interação Mas enfim Primeira Alerta Você vai adicionar Um rescue ace monstro Do teu cemitério Pra tua mão Ou Se você controla o Hidrante Você pode adicionar Um rescue ace monstro Do deck Pra tua mão No lugar Poggers Então você vai setar Ele com turbulência E se você controlar o Hidrante Você pode ativar No mesmo turno E dar um Rota Tá Ela não é um Rota Standalone Se eu der normal sumo Desse bicho Pra pegar essa spell Essa spell Não busca o monstro Do deck Eu tenho que ter O Hidrante Certo Se eu tenho o Hidrante No campo Essa carta busca O monstro Do deck Pra minha mão Deixa eu voltar Pra outra musiquinha Então Carta interessante A outra Você escolhe um rescue ace monstro No teu cemitério Ou se você controla o Hidrante Você pode escolher Um monstro No cemitério do oponente E faz sumo No teu campo Você dá um Shark Cannon No oponente O que também é interessante Se você tiver o Hidrante Você dá um Shark Cannon No oponente Poggers Aí a gente entra Nas traps Agora Temos três A primeira dela Essa aqui Contém Que se você controla Um rescue ace monstro Você escolhe um monstro De efeito que a gente controla Nesse turno O efeito dele Ele não pode atacar E além disso Os efeitos são negados Beleza Beleza Dei um impermanence Eu tenho um impermanence No meu deck Só que se eu controlo Um Hidrante Na resolução desse efeito O monstro Não pode ser usado Como material Para fusão Syncro Exceed Ou link Nesse turno Mano Isso é forte Tá ligado Você pode Dar um Gnomatrio No bicho Tá ligado Ele não pode ser usado Para porra nenhuma Além de ter os efeitos Negados Essa carta é interessante Se você controla O hidrante Se não Ela é só um impermanence O que é ótimo Tá O cara não pode bater Enfim Mas Se você controla Você dá o Gnomatrio No cara Buscável Tá Esse cara seta quatro De frente do deck Então você pode setar Já viu aí As cartas que você seta A próxima É essa aqui Vamos falar dela Ela é o seguinte Se você controla O Rescue Waste Obviamente Você escolhe um monstro De efeito Que a gente controla Destrói ele Um pop Bom né Só que Se você controla O hidrante Seu oponente Não pode ativar Efeitos do monstro Destruído E De nenhum monstro Com aquele mesmo nome Naquele turno Você mata o bicho E dá college nele Se você controla O hidrante Tá E lembrando Que de repente Por algum acaso Você conseguiu Ter o O hidrante E o turbulência Setou quatro cartas Você pode ativar Todas No mesmo turno Tá Eu vou até ler o hidrante De novo Pra ver se eu não to falando Bosto Porque todo mundo gosta Vocês vão adorar Me corrigir aí Você pode somente Desar esse efeito Uma vez por turno Você pode ativar Quick play Spell Ou trap Cartas que foi setada Nesse turno Foi setada por efeito De um Rescue Waste No turno em que ela foi setada Pronto No turno em que ela foi setada Você pode ativar Todas Não é só uma vez Pode ativar todas Todas Se você já tem O hidrante Deu normal sumo Boom Ativa essa trap Don't pop Boom Ativa essa trap Don't impermanence Tudo bem que elas estão One offzinha pra gente buscar Mas é uma possibilidade E por fim tem essa Que sinceramente eu nem sei Se tem que usar ela Mas é só pra dar versatilidade Nas cartas Já que eu posso setar quatro Eu quero setar quatro Cacete Então você escolhe um Rescue Esse monstro que você controla Pelo menos desse turno O monstro que você controla G1.5 de ataque e defesa E ele é inafetado Por efeitos De monstros Até a próxima E na próxima vez que ele seria destruído Ele não é destruído Tá Beleza É uma carta bem tranquila Só pra O teu bicho não morrer E você pode dar ela na damage Pra poder Passar por cima de algum bicho Forte do oponente Só que Você pode banhar essa carta Do teu cemitério Escolher um Rescue Waste Spell no teu cemitério E seta ela no teu campo Mesma coisa Se você controla o hidrante Você pode ativar no mesmo turno Tranquilo? Então essas são as cartas Rescue E pra finalizar Temos o campo Porque como você pode ver A gente usa pouca O Turbulência Ele pode setar A carta que dá rota Que faz parte do combo A carta que pode dar um Shark Cannon Faz parte do combo Quer dizer Não sei né Você pode setar ela Depende da matchup Inclusive eu esqueci de ler essa carta Quando eu fui preparar os combos ali né A Trap que dá Impermanence A Trap que dá um Pop E a Trap que dá Ataque pro teu bicho Pra você poder matar os outros na porrada Enfim Ou você pode setar A Emergence também Que pode ser follow up Tá ligado? E pode tirar alvos do campo Quando o oponente for tentar interagir contigo Saca? É importante se ligar nessas nuancesinhas De repente você tem O bichinho aqui ó E aí o cara Se fode muito pra ele Aí o cara vai dar um Impermanence nele Se eu setei a Emergence Com o efeito do Turbulence Eu posso dar ela Tributar o meu bicho Pra poder invocar esse cara do deck E quando eu ativar um efeito de Monstro no campo Eu posso dar ele Tributar pra invocar esse cara Tá ligado? Beleza O cara vai buscar uma carta antes Tá Mas aí eu tenho esse cara Pra buscar de novo o bicho dele O que pode ser muito bom Então é São essas cartas Mas como vocês podem ver O gás acaba E se eu tiver Eu dei o primeiro Turbulence Você tem 4 cartas E agora Se eu tiver que dar outro Turbulence Porque apesar desse deck Ter essas características A gente vai grindar um pouco Tá ligado? A agressividade não me parece ser o grande forte A gente tem o potencial de grindar um pouco Até porque é um deck em traje com Monstro e Mendeck E tem Spell e Travis pra interagir Então aí é que entra o campo Que o efeito é o seguinte Enquanto seu oprante controla Monstros Todo Rescue Waste que você controla Ganha 500 de ataque e defesa Ok Durante a main phase Você pode normal sumo Um Rescue Waste e Monstros Adicional até normal sumo 7 Interessante Se eu abro com o hidrante E o meu campo Eu posso dar o hidrante Buscar esse cara E com o campo Eu posso dar normal sumo extra E ele dá efeito E pega Emergence E eu saio jogando depois disso Ok Mas o grande efeito dela Quer dizer Não sei se é o grande efeito Mas é que Como eu vou ter fôlego É que uma vez por turno Eu posso escolher 4 Especialmente 4 Das minhas Rescue Waste Karts que estão banidas Ou no meu cemitério Eu ou no meu cemitério Devolva todos pro deck E compra uma carta E aí eu consigo ter fôlego Pra depois Tá ligado Então Esse é o deck de Rescue Como vocês podem ver Ele tem várias interaçõezinhas O deck Tem várias nuances Isso é bem interessante E ele não é Agressivo Que estoura a tua cara É um deck Bom Maneiro Legal Eu gostaria desse deck E ele tá ganhando espaço No OCG É como Pessoas deixaram nos comentários É um suspiro Um respiro pro Yu-Gi-Oh É bem interessante Agora depois de Incríveis 23 minutos Apenas explicando o deck Eu vou mostrar jogadas pra vocês Então Eu preparei algumas aqui A primeira A gente vai fazer todas Da mesma forma Só com esse cara aqui Porque eu não quero Fritar muito a cabeça Mas tem várias linhas de jogada É só pra mostrar Com o mínimo de cartas Normal sumo dele Ele busca spell Então vou dar efeito Vou buscar aqui a Emergence Vou ativar Emergence Aí eu invoco o Hidrante E tributo um Rescue No meu campo mão Eu vou tributar esse cara Porque eu tô fazendo jogada Com uma carta Invoquei o Hidrante Hidrante é feito Vou pegar um monstro Aí eu pego o Turbulence Eu tenho duas cartas Rescue no cemitério Lembra que essas cartas São tratadas como Rescue Então eu posso dar o Turbulence Aqui da minha mão Bano as duas do cemitério E invoco ele pro campo Agora eu dou o efeito dele E seto quatro cartas do deck Eu tinha que setar Ao invés da carta Que dá ataque Aqui o Shark Cannon Talvez fosse melhor Enfim Eu vou setar essas cartas aqui Porque aqui Eu vou fazer a jogada Simples Bem standard Vamos setar todas elas Então lembrando aqui Eu tenho Um Impermanence Que dá Gnome Material E eu tenho um Pop Que dá Collage E essa Trap Que dá ataque Com meus bichos Apesar de eu ter invocado Todos eles em defesa Pra completar Eu vou ativar agora A alerta aqui Porque eu vou poder adicionar Um Rescue monstro Do cemitério pra minha mão Mas como eu controlo o hidrante E lembrando Eu posso ativar todas elas Nesse turno Porque eu controlo o hidrante Como eu controlo o hidrante Eu posso pegar um Rescue Do deck pra minha mão Então eu vou pegar Esse cara aqui E eu vou dar efeito dele Banhar a própria alerta Do cemitério E invocar pro campo Várias coisas podem sair daqui Várias variaçõezinhas Mas essa é a jogada É bem curta É uma jogada bem curta Bem simples Certo? Isso aqui me dá Eu acho que é assim Que eu termino o campo Isso aqui me dá Como eu disse Um Impermanence Que dá Gnome Material Um Pop Que dá College Um Book Um Book Se alguma carta minha morrer Esse cara Vai matar uma carta do oponente Certo? E aí se de repente eu precisar Eu posso dar isso aqui Ou eu posso atar o Shark Num lugar Que me dá uma interação A mais Lembrando que o hidrante Aqui com esse bicho do lado Ele não pode sofrer Alvo de ataques Então o cara não pode Só bater no hidrante Pra enfim Comer os efeitos Estes das minhas cartas Ele vai ter que bater Primeiro nos outros Esse é a primeira jogada A segunda jogada Só com o bichinho Que busca Spell também Só com uma carta É assim Eu vou dar normal consumo dele Vou pegar de novo a Emergence Vou ativar de novo a Emergence Vou poder invocar o hidrante O hidrante vai pegar de novo o Turbulence Turbulence vai se invocar de novo Vai dar efeito Vai acertar 4 cartas Aqui eu citei a Emergence Tá? Mas enfim Variações Vou ativar de novo aqui A Rescue Vou buscar de novo o mesmo bicho Vou invocar ele Banindo a Spell do Cemitério E aqui você pode ir pra várias linhas Tá? Várias linhas de jogada O que eu vou escolher pra mostrar pra vocês É juntar os dois e fazer uma IP Por exemplo Fiz uma IP E nisso Esse cara aqui caiu no Cemitério Então eu posso invocar Um Rescue banido Aí eu invoco aquele bichinho Que eu banei lá atrás Tá? Passo o turno pro oponente Ok Nisso A minha IP Pode fazer coisas né Lembrando que esse cara pode tributar Pra invocar um Rescue da minha mão Eu posso dar o Emergence No turno do oponente Por exemplo E invocar esse cara E tributar o nível 4 Beleza Aí eu continuo aqui ó Com De novo O Effect Vale Que dá Gnome Material O Impermanence né O Pop Que dá College E eu tenho o Book do cara Porque eu controlo o hidrante Eu controlo o outro Rescue E quando eu acabar isso aqui Eu posso dar o efeito da IP E a IP vira alguém Eu posso fazer a IP Aqui Virar um Unicórnio Por exemplo Mas aí eu vou ter que descartar né Ou eu posso fazer A IP Virar a Polusa Usando o hidrante De preferência Depois que eu já usei isso aqui Porque eu tenho que ter um Rescue no campo Pra as Treps ficarem vivas tá Então é Uma jogada simples também Mas que eu chego em coisas né E aí por fim A última jogada que eu vou mostrar pra vocês Também com o Air Lifter aqui né Mesma coisa Invoca o hidrante O hidrante pega o Turbulence Invoca o Turbulence Efeito Z4 De novo eu CTE a Trap Que dá ataque Podia ser o Sharkano né Mas enfim Vamos ativar de novo a Spell Pegar esse cara de novo Invoca ele pro campo E aí de novo A gente tem rotas de jogada pra fazer né Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos injetar dois E vamos fazer o Sunlight Wolf Que ele é feito com dois Monstros de Fogo De efeito Então eu usei dois Monstros de Fogo aqui ó Tá tranquilo Tá tranquilo Eu vou usar agora o hidrante Pra poder fazer o Lingurible Vou dar o efeito do Sunlight Wolf E vou pegar um follow up Do cemitério pra minha mão né Porque o Monstro foi invocado na seta dele Aí eu junto os dois Cybers De tipos diferentes E vou fazer Hit Soul O Hit Soul vai entrar Vai dar efeito E eu posso Comprar uma carta E lembrando como O bichinho aqui saiu do campo né Eu esqueci de fazer isso Como ele foi enviado pro cemitério Eu posso invocar outro bicho Do cemitério No turno do oponente Se for o caso E ele ativar algum efeito Eu posso tributar ele Pra invocar o hidrante da minha mão E o hidrante vai dar efeito West pra minhas cartas E nesse caso Eu comprei aleatoriamente Esse bicho aqui Que eu posso tributar ele Pra invocar um Máquina do deck Né E aí eu vou invocar O... Esse cara novo Né Esse maluco aqui E aí eu vou ter um book extra Tá ligado Claro depende 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 Mas enfim Essas são algumas linhas de jogadas Tem várias coisas que você pode fazer Cara O deck tem muitas nuances Você pode usar por exemplo O Proxy aqui O Proxy Magician Que ele é feito com dois monstros De efeitos qualquer E durante tua main phase Você pode fazer fusão De um monstro de este deck Usando o monstro da tua mão Ou campo como material Tá A gente vai fazer O bichinho aqui O Muldragon por exemplo Dois monstros Com o mesmo atributo E tipos diferentes né Então ele é fogo Tá Ele é fogo Então eu posso fazer ele Com qualquer outro bichinho meu Pra transformar No Muldragon E por que isso é importante? Porque o oponente Não pode escolher Essa carta Ou monstros no campo Com o mesmo atributo Dessa carta Com efeitos E aí uma vez por turno Eu posso declarar um atributo E esse monstro no campo E essa carta se torna Com um atributo Que eu declarei até a end phase E aí eu faço isso Antes de baixar o turbulência Da minha mão Porque se eu fizer o Muldragon Eu digo Fogo O Muldragon se torna Fogo E aí eu baixo o turbulência E quando isso acontecer Eu não tomo ovelha Eu não tomo impermanence E aí eu não tomo a negação E eu seto as quatro cartas Garantidas no meu deck Tá ligado? É claro que vai ter que ter Mais jogo aí De cintura Pra poder fazer a tua jogada Mas é um exemplo Do que o deck Pode fazer Mas enfim É basicamente isso O deck tem muita coisinha interessante É um deck bem legal Eu gostei pra cacete dele Por incrível que pareça É o patinho feio Da coleção de EMAs e Defenders Mas é um deck Com um potencialzinho aí E é basicamente isso Valeu, falou E até mais Tchau 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 Tchau